Olá, tudo bem? Fala para vocês, Milton Balov. Imagine comigo, você tem o teu site certo e inscreveu no programa de parceiros do Google AdSense. Foi aprovado? Até aí tudo bem? Depois de muito trabalho, o Google envia um PIN para você confirmar que é um ser real e trabalha para eles. Esse PIN nunca chega. Esse vídeo é exclusivamente para si. Saiba como resolver. Então é hoje que você resolve o teu problema do Google AdSense. Tu tens o teu site certo, bonito, com os anúncios aqui. Ads by Google, né? Por aqui. Enfim, tens o teu site bonitinho. E tens o problema do PIN do Google Simples. Para quem não sabe do que estou a falar, eu estou a falar do AdSense, que é um programa, um serviço de publicidade oferecido pelo Google, né? Os donos do website podem inscrever-se para exibir anúncios. Anúncios são esses. Ads by Google. E com base nesses anúncios, gera lucro baseado na quantidade de cliques ou de visualizações. Pois é, tu tens um site, inscreves no AdSense e baseado nos anúncios que eles te fornecerem, tu ganhas dinheiro com isso. Só que surgiu um problema, algumas pessoas estavam a ter dificuldades de receber o PIN. Este PIN do Google é um PIN que ele pede para verificar a tua identidade. E há países com maior dificuldade ainda, Angola. Este vídeo vai te ajudar a concluir o teu processo de PIN. Simples, simples, simples. Não saia daí, fica comigo até o final. Eu vou deixar esse link aqui no vídeo. Muito bem. Eu vou entrar no meu AdSense. Felizmente, para mim, é o meu AdSense. Esta é a minha conta do Google AdSense. Este é o meu site. Já agora. Este é o ganho que eu tenho ao longo do corrente do mês, né? Pelo AdSense. Então, este PIN, depois de você concluir 10 dólares no AdSense, o Google AdSense envia-te um PIN para confirmar-se que você é um ser real. Que você que dirige esse website onde eles colocaram os anúncios. E se esse PIN não chega, o que fazer? Esta URL, não se preocupem, está aqui na descrição deste vídeo. Tu vai estar acesso aqui. Problemas do PIN do AdSense. Confirma o teu e-mail. Este é o teu e-mail do AdSense? Sim. Claro que você tem que estar logado, né? Na tua conta do AdSense, como eu estou. Olha, ele vai ver o que é de publicidade. Continuar. Thank you. Pronto. Eu vou traduzir aqui para ficar mais fácil para todo mundo. Se você tiver dúvidas, visite a nossa central do Google AdSense. Opções de contato. Página de suporte. Abrir o link. Está por aqui, pessoal. Só um minuto. Ai, lamento. Lamento. Infelizmente, pelo meu Google AdSense, já está confirmado. Já não aparece a opção onde ele te pede que você coloque os teus dados manualmente, né? Não aparece a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção onde ele te pede que você coloque a opção Obrigado.